Aqui eu mãe Aqui eu Tô vendo O menino andei Jussu Nunca vim gostar de medir um arrulho igual você Onde que você tá? Eu tava lá no posto de saúde com a Nubia Nós fomos levar a Isadora pra consultar Uai Que aí meu desejo com a Isadora? Ela tá passando mal? Tá nada minha filha O médico falou que até é de ressaca De ressaca? Como você vai? Foi o médico que falou Nós entramos dentro do consultório Aí o médico perguntou o que ela tava sentindo Ela falou Tô sentindo uma dor de cabeça danada doutor Ele perguntou pra ela assim Você bebe? Ela falou Eu tô com dor de cabeça Mas mesmo assim eu vou aceitar um copinho O médico falou Eu não tô te oferecendo bebida Tô perguntando se você bebe Eu já sei as causas dessa dor de cabeça Você deve estar de ressaca Ai meu Deus do céu Essa Isadora é terrível Nunca vim gostar de um gole igual ela Caçar médico com dor de cabeça de ressaca O médico deve até rir dela hein Ei riu mesmo Ai que mãe eu vou ver desenho tá? Enquanto ela faz o almoço Quando o almoço vier pronto Ela sabe me gritar que eu venho na hora